E está presa a dupla que confessou roubar cerca de 30 mil reais de uma casa lotérica no centro de BH. E eles não se incomodaram nem um pouco na delegacia. Olha só. O Elverton da Costa, de 29 anos, e Luiz Felipe Silva, de 19, entraram na lotérica que fica na rua Goitacazes, com Bahia, por volta de meio dia. Com um revólver calibre .38 carregado, eles renderam os funcionários e anunciaram o assalto. Depois de conseguir os 30 mil, fugiram. Subiram a rua da Bahia, logo depois eles subiram a rua Avenida Augusto de Lima e entraram dentro de um coletivo. E aí vários testemunhos no local apontaram para as guarnições que estavam no rastreamento e o ônibus que os indivíduos entraram. A PM prendeu os homens dentro do coletivo. Na delegacia, justificaram o roubo. Nosso assalto é só onde tem, nosso assalto é só de quem tem também. Não rouba pedreiros. Não é pedreiros, não é trabalhador, não, tá ligado? Rouba é de quem tem. Nós estamos roubando é do governo. Estou roubando o que é nosso mesmo. Quem paga imposto é nós mesmos. É nosso trabalho. Não tem nada de ninguém. O rapaz ainda deu um recado para a família. Uma hora eu saio. Aí mãe, só tem que falar para você. A pena é longa, mas não é perpétua não. Qualquer dia eu estou na favela de não vir. A pena é longa, mas não é perpétua não. É isso mesmo. Se Deus me dá a oportunidade de uma nova sair. Brincadeira, né? E nenhum funcionário da lotérica ficou ferido.